Era para ser um dia de festa. A família da Dona Iracy estava reunida e muito feliz. Estava uma festa, eu e os cinco netos lá, né? E os meus filhos, todo mundo brincando. Então, estava todo mundo feliz. A merendeira, de 56 anos, estava no brinquedo que quebrou o eixo e caiu no Parque Mutirama. Outras 12 pessoas também ficaram feridas, incluindo dois netos da Iracy. As lembranças daquele dia estão muito vivas. Eu sabia que tinha sido grave pelo pessoal que já chegou imediato, que eu fui bem próximo ali do corpo bombeiro. E eles já chegaram imediato, já me socorreram e já ficavam falando para mim, não olhar para o meu pé não, não olhar para o meu pé não, porque eu estava muito feio, estava muito feio. Então, eu vi que o quadro era grave. Ela sofreu fraturas graves nas duas pernas. Passou dias difíceis. Senti muitas dores, passei por depressão, passei por muita angústia e muito sofrimento, né? Foram 68 dias lá no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela passou por cinco cirurgias e agora está de volta em casa, né? Dona Iracy, como é que é voltar para casa depois de tanto tempo no hospital, depois de tudo que a senhora enfrentou? Está sendo bom, né? Receber esse carinho da família toda aqui. Muito bom. É muito bom. É a dádiva de Deus. E é uma dádiva mesmo. Ainda mais para quem chegou a pensar que não voltaria para casa. Foi no momento de depressão, né? Que me deu ali. Chegou o momento de eu pensar que meu mundo tinha acabado ali, né? Depois daquele acidente. Mas não foi assim que aconteceu, porque o motivo dela para se recuperar é dos grandes. A razão da minha recuperação é vocês. Você e todos os meus netos, meus filhos, toda a minha família. A Mariana estava com a avó no brinquedo. Quebrou o quadril e viu a Iracy ser socorrida sem conseguir se levantar. Passou 45 dias entre a cama e a cadeira de rodas e agora está feliz por ter a avó de novo em casa. Foi uma alegria imensa de ver ela depois disso tudo que aconteceu e ver ela, de certa forma, bem. Mesmo com tanto amor, a Iracy ainda carrega uma culpa. Foi eu que chamei eles para ir brincar naquele brinquedo naquela hora, né? Eu convidei e falei, vamos brincar ali. Inclusive o meu netinho, mais de cinco anos, queria ir mais eu e ele mediu lá, não deu certo. Ele ainda saiu chorando que ele não foi, mas Deus sabe o que faz, né? Mas a Aneta discorda. Em nenhum momento ela tem que se sentir culpa porque ela não foi responsável por isso, né? Então, a gente foi por livre e espontânea vontade, né? Então ela chamou, a gente foi, fomos para nos divertir. E isso não estava previsto nos nossos planos, né? A merendeira ainda tem muita coisa para enfrentar. Vai ficar duas semanas em casa, depois volta para o Hugo para passar por mais cirurgias. Precisa fazer um novo enxerto de pele e talvez um de osso. Depois tem mais tempo para se recuperar e fisioterapia para retomar os movimentos. Mas ela está pronta para o que der e vier. Quer voltar a trabalhar e a ser quem era antes? Vai demorar um pouquinho, né? Eu vou ficar de pé de verdade. Mas eu começar já a andar, engatinhar, como diz o outro, para mim já vai ser um grande avanço. Amém.